O seu corpo está recebendo e associando uma série de códigos de luz, canalização dos arcturianos por Kiara Chante. Amados irmãos estelares, temos percebido, sentido e intuído telepaticamente alguns questionamentos que solicitam respostas a respeito do cansaço extremo, fadiga, dores inexplicáveis e diversos desconfortos físicos e emocionais intensos nas últimas semanas. Nós gostamos de trazer nossas naves para próximos dos nossos irmãos que estão na Terra e que se propuseram amorosamente a estar aqui, em época de transição planetária, num corpo tridimensional. Gostaríamos de trazer um pouco de esclarecimento e tranquilidade para aliviar essas questões. Amados irmãos, o processo de transição planetária se intensifica em diversos momentos. Nessas últimas semanas, ele foi intensificado. Existem diversos motivos para isso, mas isso não é o foco dessa mensagem. O importante é vocês receberem a informação de que tudo está ocorrendo da forma mais amorosamente possível. Amados, existe um processo de recalibração quântica que seus corpos precisam passar para ir de uma densidade tridimensional para uma pentadimensional. Às vezes, esses processos podem parecer cansativos, pois o corpo de vocês pede muito mais descanso, aterramento e conexão com seu próprio coração, para que esses ajustes quânticos sejam realizados, acelerando assim seu próprio processo de ascensão individual. Amados, não pensem que vocês estão ficando doentes, que vocês estão fragilizados, ou que estão baixando a sua vibração em cada um dos momentos em que dores, fadigas e cansaço estiverem junto a vocês. Não é isso que está acontecendo aqui, do nosso ponto de vista, podemos perceber a beleza do processo que se desenvolve. E a cada fadiga, dor inexplicável e cansaço, você está dando um salto quântico na sua própria ascensão. E, na verdade, o que parece ser um momento de desequilíbrio é um momento de iluminação. O seu corpo está recebendo e associando uma série de códigos de luz, pois vocês escolheram realizar a sua ascensão no mesmo corpo. E, dessa forma, os processos, às vezes, têm que ser intensificados. Nós falamos isso apenas com o objetivo de trazer tranquilidade, pois, a partir de agora, a partir desta informação, você conseguirá compreender que aquele momento de fadiga, sono, angústia, tristeza, apatia e choro, é, na verdade, um momento em que as limpezas profundas estão sendo feitas de forma acelerada. Limpezas que poderiam demorar anos ou até vidas para acontecer estão acontecendo em horas, dias, poucas semanas, e sejam gratos, pois esta é uma oportunidade dada apenas em épocas de transição planetária. Vocês não estão tristes, vocês não estão doentes, vocês estão se adaptando às novas energias, pois escolheram ir para um mundo de paz. A paz começa pela paz interior, mas é através dessa paz que vocês estão se dirigindo ao planeta de paz exterior também, pois esta é a Terra 5D. Na Terra 5D, a paz que está dentro de vocês se multiplica e é vista em todos os cantos do planeta. Os outros seres humanos estão em paz também. Os animais, as plantas, a própria Gaia. É para este momento que vocês estão se dirigindo, mas é necessário que muita coisa já tenha partido de dentro de vocês e que essas coisas estão partindo, estão sendo liberadas e o novo está sendo abraçado. Então, amados, abraçam em cada momento e acolham este sentimento, sabendo através da luz e do esclarecimento que vocês estão elevando as vibrações, que estão ficando mais saudáveis, que estão ficando mais leves, que vocês estão indo na direção da luz, da saúde plena, do rejuvenescimento, da vida longa, da alegria e da abundância. E, a partir disso, os momentos ficaram mais fáceis de serem compreendidos, transcendidos, pois a alegria está cada vez mais próxima. A felicidade plena também. Amamos muito poder contribuir com o processo evolutivo de vocês. É um lindo processo e estamos com vocês. Nós os amamos infinitamente e incondicionalmente. Nós somos os arquiturianos e assim é. Canalização de Kiara Shans. Observação. Amados, fui intuída a repostar essa canalização porque as energias que estão entrando no planeta nas últimas semanas são idênticas às do final de abril. Amanhã, postarei a parte 2 dessa canalização onde os arquiturianos dão uma sugestão para aliviar esses desconfortos. Observação 2. Para todo e qualquer sintoma físico ou emocional, é sempre recomendável procurar um profissional da área de saúde. O texto se refere aos casos em que todos os procedimentos medicinais foram realizados e ainda assim os sintomas continuam. Gratidão.